O CAD aprovou sem restrições a compra da operação brasileira da empresa francesa de cimentos Lafarge Roussin por parte da CSN. O negócio foi firmado em setembro de 2021 por pouco mais de R$ 1 bilhão e estava pendente apenas da aprovação do CAD. Com a aquisição, a CSN passa para um novo patamar, saindo de uma capacidade produtiva de 6 milhões de toneladas para 16,3 milhões de toneladas, pulando da sétima posição no ranking brasileiro de produção de cimentos para a terceira posição. E o grupo Pão de Açúcar aprovou a antecipação de recebíveis referente às parcelas devidas pelo açaí por conta da sessão de 61 pontos comerciais em 2021. O GPA já havia recebido R$ 1,2 bilhão do montante de R$ 5,2 bilhões e a expectativa era de que o restante fosse pago entre 2023 e 2024. A antecipação de R$ 3,7 bilhões deve acontecer em três parcelas ainda neste trimestre e os recursos serão destinados ao resgate antecipado da 17ª emissão de debênture, permitindo que a companhia baixe sua alavancagem de 1,9 para 1,1 vezes. Sobre Telecom, a Oi está na crista da onda. As duas companhias de infraestrutura estão estudando se entram com uma proposta formal no processo de concorrenda para a venda do ativo, marcado para 22 de agosto. A movimentação do mercado está relacionada à venda de 8 mil torres da operadora por um valor de cerca de R$ 1,7 bilhão. Essa é uma importante fonte de caixa que não estava prevista no aditamento da recuperação judicial da Oi. Na esfera legislativa, a Câmara de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei que cria um marco regulatório para a geração de energia offshore. A proposta foi aprovada em caráter terminativo e agora será encaminhada para aprovação na Câmara dos Deputados. E a Polo Capital pediu uma assembleia para a votação de extinção de uma regra do Estatuto Social da Construtora Tenda. Segundo o Estatuto, um acionista que ultrapassar participação de 30% na empresa deve realizar uma oferta de aquisição das demais ações aos acionistas restantes. A Polo Capital aumentou sua posição na tenda para 20% no final de 2021, depois do resultado da companhia no quarto trimestre de 2021 terem sido mais fracos e as ações terem caído. A chamada da Assembleia é um sinal de que o fundo pretende ampliar sua participação na tenda.